Meu Deus, a nave caiu, Matheus. Que nave? Ah, aquela nave gigante, né? Ah, você tem safariante, né? Que é o teu coto? Não, não, não. Fudeu, Matheus. Eu não vou ficar demorando. Eu vou esperar você três horas aqui. Ninguém quer dançar comigo aqui na cidade. Eu consigo dançar no prologue ainda? Não. Oh! Não, você não consegue dançar. É terceira pessoa ou não? Não, aperta pro lado certinho, à direita. Aperta. A certinha, à direita. Eu consigo, eu consigo. Olha os moves do menino. Tá, comece. Au! Vamos continuar. Vamos fazer as minhas missões, tá? Faça o que você quiser, desde que você não me foda. Já peguei umas missões aqui, com o robô. Onde é que eu tenho que ir? Aperta o touchpad, ele mostra. Ah, tá. Também tem veículos, se apertar o quadrado. Ah, tem, é? Aham. Beleza. Caralho, o rebaixado! Não, 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 não. Não, 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 não. Rebaixado, seu filho é na mãe. Só queria falar uma coisa. O que eu ia falar mesmo? Ah, eu tinha feito o vídeo do Alpha, mas deu errado. E também, a gente fez juntos e também deu errado. Daí eu fiz o beta. Eu fiz antes do Tel, eu fiz ontem. Também deu errado, esqueci de gravar. Que é uma porra. E agora, olha, tomar que dê certo. Pelo amor de Deus. Agora, agora reze, mas... Porque se não for hoje, não vai ser nunca. Porque a beta acaba hoje. Quando me parece, a beta acabou. É, tipo, a gente tá no meio da caravação assim. A beta acabou. Obrigado, espera até setembro. Vai tomar teu cu, né? É, setembro a gente grava, então. Vândalo de merda! Vai ter muito jogo bom. Setembro vai ter jogo bom saindo. Vai sair o aquele... Vai sair o FIFA 15. Que eu vou comprar. Vai sair... O Destiny, ó. É o Destiny, né? Você falou que setembro é... Eu tô pensando que é outubro, mas tudo bem. Eu vi a data hoje. Ah, tá. E quem... Qual mais? Eu não sei se aquele de terror de Evil Within vai sair setembro. Mas que é outubro. Era em setembro. Eu não sei mudar pra outubro. Ah, tá. Esse eu não vi direito os trailers dele ainda. Muito massa. Não tive tempo. Mas eu sei que é top, mas eu não vi os trailers. Acho que tá pronto, cara. Porque o Pio da IPI tá jogando já. Mas ele tem um monte de inscritos, né, cara? Então os caras já... É, tem mais ou menos. Um pouquinho, assim. É, não tanto quanto esse tracking pixel, né, mano? Uma parte. Uma velha nave de saldo pode ser a nossa saída daqui. Nossa. Subir de nível. Você pode aprimorar suas habilidades. Aperte o botão Options na tela do personagem. Vamos até a Sabadinha. Nível 2. Defesa. Faísca nascente. Caralho, é um lugar muito Destiny como isso aí. Ah, não. Se você é GTA V, então. Nossa. Você é GTA... GTA... Meu Deus. GTA V também é setembro, não é? Aham. Vixi. O clã, Striking Pixel e Problematic Kids. Juntos. Está chegando. Está chegando. Vem aqui, ó, seu bostinho. Aí. A volta. A volta. A gente não vai ter uma camiseta na vida real, porque é muito cara, mas a gente vai ter uma camiseta no jogo. É, pelo menos. O Rodrigo está reclamando dos preços da camiseta, mas tipo, não é a gente que faz o preço da camiseta. É, lembrando aqui. A gente ganha tipo 2%, que é tipo, 30 centavos. A gente não ganha porra nenhuma, entendeu? É tipo, o preço aumenta de acordo com a imagem. O negócio que coloca, né? Que tamanho, sei lá. Sim. É bem isso. A gente tem que... A gente tem aquela qualidade baixa, aquela camiseta. Não é tão baixa assim, mas eu acho que é 44. Ah, sei qual que é. Não, eu acho que... Vou comprar pra ver, depois eu mostro pro senhor antes. É, tem que ir, tem que ir, e tem que pesquisar nos diferentes sites pra ver qual que é o mais barato também. Aham. Por enquanto, esse Zezo é o mais barato que a gente montou. E o que dá pra pôr imagens, essas coisas. E mais famosinho também. É, o mais confiável. Conseguiu ir? Calma, Matisse, eu estou num momento tenso. Tem milhões de rebaixados aqui. Que baixados. É, não deixa de ser decaída, né? Não, eles são decaídos e rebaixados. Ah, tá. BUM, carregando. Conseguiu? Tá na cutscene. Da nave? Já está aqui faz um tempo. Já está aqui faz um tempo. Aham, danado. Aê. Inspecionar Telbestolf. Será que voa? Leveu 1. Eu posso fazer funcionar. Ah, teu carinha. Dá pra ver teu carinha aqui. Eu tô no nível 2, na verdade. É que não atualizou ainda. Olha, que... Olha a nave do bichano. Santos. Uau. Cidade lotada. Ainda bem que não pode puxar arma aqui na cidade. Senão ia ser uma putaria. Não, deve ter. Eu acho que vai ter. Uma... Sim, que vai... Não, na verdade nenhuma cidade. Não é mesmo, CRP já não pode. Da cidade, assim, ninguém pode puxar arma. Só quando ele é desafiado. Mas eu acho que isso ficou como dá pra desafiar. Agora. Talvez eles façam uma parte de PvP. Daí vai ter. Nossa, mas aí, putaria. Aham. Todos se matando. Eu sempre vou sem a porta. Mas é tesão. É tesão. Quando é nível alto, quando tem arma boa. Aham. Se é nível baixo, tem caramba. Entra nível 3, tem outro 98 lá. É, 200, assim, um milhão. Assim, cara tem um mês de jogo lá e... Tá pontuando pra foder. Só que é o GTA V. Só que é o GTA V. E o Décimo? Não, GTA V, nível 200 mínimo, Matheus. Pior que tem bastante nível, né? O 200 agora. Progresso. Recompensas da atividade. Você tá na cidade ou... Ah, tá. Você tá vendo o problema. Tá bom. Continuar. Ir para a cidade. Ele levou você pra cidade? Eu não sei. Tá continuando. Eu liberei a espaçonave da classe Arcadia. É igual a mim. Não, ou não. Tu é da Arcadia. Minha Titã. Minha diferente. Minha mais veloz. Um potente de raça diferente. Se não pegou do meio, a Arcadia é da direita, né? Do meio ninguém, eu sei lá. Do meio assim, meu. É, eu gostei que esse pega a energia do Sol. Fotossíntese. O que eu faço fotossíntese? Fotossíntese. Fotossíntese. E aí a gente fica parada. Eu nem sei, cara. Que a minha, se vir Titã, eu falei. Nossa, Titã deve ser pauleira, velho. Eu peguei. Tô chegando na cidade aqui com a minha nave. Tá chegando na cidade? Tô, agora tá carregando de volta aqui. A cada dois segundos carrega. O DadJoy e você ou você me convidou. E vê se dá pro DadJoy. Uh, eu cheguei numa paradinha cheia de plantas. Ah, tá. Chegou aí. Eu e o meu cubo voador. Não cubo, não sei o que é isso. Consegue me chamar aí? Pera aí. E por séculos pra ser construída. Agora, contamos cada dia que aguento. Uau. Insano. E essa torre é onde vivem os guardiões. Hein, hein, hein. Essa torre é onde vivem os guardiões. Calma aí, chegou uma nave que saiu aqui em você. Será que é tu? Não. Carregando. Ah, tá carregando, hein. Não é merda. Porra, não adianta. Ah, se fuder, velho. Ah, se fuder. Me diga o que aconteceu na C.H. Na cidade, velho. Nova carta. Grimório adquirida. Acho que eu tô há uns 15 minutos pulando aqui. E dançando. Foi um parkour. Porra. Nossa, no alfa tinha aquele mata-mata. Levei um pau no alfa, que meu Deus do céu. É verdade. Não consegui matar nenhum, cara. Ah, tá bem. Nível, né, né. Nível 2, os caras estavam nível 10, né. Pronto. Estou aqui, Mega. Ok. Hum, tela. Ah, dá pra eu dar pra você. Tá bom, dá já em mim. Abrir a tela do personagem. Eu tenho... Uh... Detalhes. Uma granada de vórtice. Vou investir nisso. E não... Não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Mega Man juntou-se ao seu esquadrão. Cadê a Mega Man? Estamos gravando. Tá gravando já, Mega? Eu tô. Tá bom. Eu tô carregando ainda aqui. Tá gravando. Tô minha nave aqui. Nem apareceu minha nave. Ah, não. Agora apareceu. Que nave feia, né, cara. Puta que pariu, né. O que tem aqui? Encomendas especiais. Não quer essas encomendas? Que ela só... No seu... No seu ralo. Ô, fala com os carinha aí. Talvez eles dão coisa pra você. Teve um que deram umas paradas pra mim, hein. Mas merda. Me deram. Mas deram. É, o cara me deu 500 cubos. Oh, Deus. Volte aqui. Até vocês são. Tamo aí, caralho. Nossa, que bunda. Eu tento personalizar. Amiga. Olá. Ô, bicho. Let's go. Mandando ver aqui. Moleque. Vamos fazer sintonizado aqui. Vem com o... Vamos seduzir. Vamos seduzir um cara aqui. Vai, vai, vai. Esse cara aqui, ó. Vamos cercar ele. Ah, ele fuziu. Não corre. Volta aqui. Corre. Volta aqui, menino. Volta aqui, seu... Pé na puta. Vamos roubar ele. Seu sua merda. Palco, caralho. Você. Você. Olha pra minha casa. Você que tá olhando. Não tenho direito. Seu merda. Tinha esse dedo de mim. Continência. Tá bom. Quer fazer missão aqui? Promover a líder. Eu promovi você a líder. Sou líder agora? É, agora você entra nas versões pra mim que eu não sei fazer isso. Ah, tá. Vamos lá. Eu nem sei se vai junto. Acho que vai. Calma aí. Então vamos que vamos. Ir pra órbita. Voltando à órbita. Vou te dar um soco. Você nem vai ver de onde veio. Tá bom. Tá no menu você ou não? Tá aí. Tá carregando. Ah, tá aí. Eu vi que tava indo demorando ali pra carregar o homem lá. Órbita. Versão beta. Nossa, a tua nave que tesão é igual a minha. Perdoe nossa poeira. Perdoe. Cara, vamos para... Não, cooperativo. Olha só a minha nave. Nível 4. Ah, esse é nível 2, né? É, eu sou nível 2. A nível 3 você não vai ter tanto tipo de dada, eu acho. Iniciar. Vamos lá. Iniciar de 3, 2, 1. Me segue, teu. Dos que ela batem a nave. Merda. Paraquedas, paraquedas. Cada nave é no espaço. Se abre o paraquedas. Não, seu idiota. A gente tá no espaço. Ou tá abrindo. Olha só. Paga pau em gobi. Minha mais bonita. A minha é mais bonita. Qual que é minha? Nossa, que me dá direito. É a minha da direito. O líder do esquadrão que na frente. Vamos para a Rússia. Uau. O que aconteceu? O observatório celeste está... Não. Aconteceu. Olha que bicho. Olha que medo. Olha. Insano, hein? Oh, Betis. Vamos lá. Vamos para o daqui? Vamos lá. Será que eu pego uma navezinha mesmo? Avance para os domos da velha matriz e encontre o que os decaídos estão protegendo. BOOM. Bora lá. Eu pego a nave. Vem aqui, Sully Show. Vem aqui. Vamos lá. Atire em mim. Nossa, que arma de merda. Peguei uma sima automática. Trigo shot. Nossa, peguei uma sima automática, mas muito ruim. Como é que eu pego a nave mesmo? É, aperto o touchpad e sigo o quadrado. Não, o quadrado. Acho que é o quadrado. Está incapaz de desbloocar. Pelo menos para mim. É, para mim também. Ok, vamos lá. Acho que dá para ganhar em terceira pessoa também nesse jogo aqui, se não me engano. Não, 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 não. Vamos louco. Então, Hunters, vamos dançar. Hunter, sniper.